Eu acho que isso já aconteceria num cenário eleitoral. Eu continuo a andar muito na rua e muita gente me diz que o CDS faz falta no Parlamento e eu também sou daqueles que acho que um Parlamento com uma voz do CDS é um Parlamento menos extremado, é um Parlamento que muitas vezes tem mais capacidade de estabelecer alguns consensos importantes para as pessoas e é um Parlamento onde há uma voz de uma direita democrática com uma grande preocupação com o crescimento da economia, com a criação de riqueza, mas ao mesmo tempo com a proteção social de quem é muitas vezes mais fraco, mais pobre, mais desfavorecido. E portanto o regresso do CDS ao Parlamento acho que é relevante, acho que ele aconteceria em qualquer cenário, ou seja, com coligação ou sem coligação. Acho que aí, sinceramente, os dois partidos que foram muito formados com um princípio que era o princípio do Omar da Costa, no caso do CDS, mas também do Francisco Sá Carneiro, no caso do PSD, de que à frente dos interesses dos partidos devíamos colocar o interesse do país. E eu acho que neste momento, por muito que a natureza dos partidos seja irem sozinhos a eleições, apresentarem as suas ideias, acho que os dois partidos tiveram essa capacidade de colocar os interesses de Portugal à frente, de construir uma alternativa ao socialismo, a quem não é socialista, a quem não se revê numa ideia socialista para Portugal e a partir daí poder crescer, poder crescer a independentes, poder crescer a gente que está na margem destes mesmos partidos, poder crescer com outros movimentos. E por isso mesmo acho que a boa notícia nesse sentido é a boa notícia de, ao centro-direita, à direita, ter sido possível estabelecer aqui uma coligação, estabelecer aqui uma ligação para enfrentar as eleições dia 10 de março com uma alternativa clara a uma visão socialista de Portugal. E esse projeto acho que é neste momento o mais importante e aquele onde eu vejo mais futuro para o meu país.